Item 30, processo 48.15, 339.2011.62, 915.2015.3, 1.708.2011.34 e 3.155.2010.73. A alteração das características técnicas da central geradora eólica Aratua III, outorgada por meio da portaria MME 154, de 2011, desligamento do agente Aratua Central geradora eólica SA da CCE, proposta de revogação da autorização para a implantação da exploração da eólica Aratua III e pedido de revogação da autorização para a implantação da exploração da eólica Ventos do Norte 9, outorgada por meio da resolução administrativa 3.282, de 2011. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Bem, esse relator está um pouco em volta, um pouco extenso, mas é porque realmente estamos aqui enfrentando uma questão, e, no meu modo de ver, é relevante que seja de tratar de maneira mais exaustiva. Então, a eólica Aratua III foi otorgada à Aratua Central geradora eólica SA, em 10 de março de 2011, tendo sua energia sido comercializada no leilão número 7, 2010, leilão de fontes alternativas. A usina tinha como característica a capacidade instalada de 28.800 kW, início de suprimento previsto para 10 de janeiro de 2013, a qual foi posteriormente alterada para 3 de março de 2014. Em 12 de abril de 2012, Aratua solicitou a transferência da outorga da eólica Aratua III para a empresa Bioenergy, geradora de energia SA, e alteração da localização da central do município de Caixara do Norte, Rio Grande do Norte, para o município de Paulino Neves, Maranhão, no local onde for autorizada a exploração da usina eólica eólica Ventos do Norte IX. Essa usina havia sido otorgada à Bioenergy, controladora da Aratua, e destinada à comercialização de energia no ambiente de contratação livre, a segunda, a Vento do Norte IX. Em 8 de junho de 2012, a empresa Bioenergy solicitou a revogação da autorização da eólica Ventos do Norte IX, a fim de possibilitar a citada alteração de localização. Ou seja, ela pediu que fosse alterado, que fosse revogada a Ventos IX para abrir espaço, digamos assim, para ali instalar aquela Aratua III que teve a energia comercializada no ambiente regulado. Em 12 de junho de 2012, a SCG informou ao Aratua que a análise da alteração da localização requerida estava suspensa devido à ausência de documentos exigidos na Resolução Normativa 391-2009. Em 2 de agosto de 2012, a portaria 454-2012 estabeleceu que as alterações de características técnicas de empreendimento que venderam a energia em leilões de energia nova teriam seus processos instruídos pela ANEL após manifestação prévia do Ministério de Minas e Energia. A documentação necessária para a ANAS do pedido da Aratua foi complementada por essa em 10 de julho, 28 de setembro, 9 de outubro, 19 de outubro e 26 de novembro de 2012. Ou seja, uma instrução absolutamente insuficiente que foi complementada ao longo desse período. Nesse período, a Aratua manifestou a desistência do pleito de transferência da outorga da Eólica Aratua III para a Bioenergy. Em 9 de janeiro de 2013, a SCG recomendou a alteração da localização da Eólica Aratua III e encaminhou o processo ao Ministério de Minas e Energia para manifestação. Em sua análise, a SCG esclareceu que a alteração de localização per si não poderá ser utilizada como motivo para justificar eventuais atrasos dela decorrentes, uma vez ter sido realizada por livre escolha do próprio interessado. Em 1 de março de 2013, o Departamento de Outorgas de Concessões, lá do Ministério de Minas e Energia, apresentou a ANAS preliminar do pleito, manifestando-se pela possibilidade de autorização desde que, entre outros, fossem mantidas a garantia física do empreendimento e sua potência associada, no caso de 28.800 kWh. Por sua vez, o Departamento de Planejamento Energetico do próprio Ministério de Minas e Energia encaminhou, em 6 de março de 2013, o processo para análise pela EPE. Em 26 de abril de 2013, a portaria do Ministério de Minas e Energia, número 132, dispôs que a alteração de características técnicas de empreendimentos que comercializaram energia no leilão deveriam ser autorizadas pelo Ministério de Minas e Energia. Em 22 de maio de 2013, Aratuá protocolou na ANEL nova solicitação de alteração do projeto, reduzindo a potência instalada total do empreendimento para 20.400, e modificando o modelo, número e coordenada geográfica dos aerogeradores. Apesar de redução da potência instalada, a empresa afirmou que haveria incremento de garantia física do empreendimento. Em 9 de agosto de 2013, a EPE informou ao Ministério de Minas e Energia que Aratuá encaminhou nova solicitação de alteração da característica técnico do empreendimento, a ANEL, e que essa empresa solicitou que a análise do processo fosse suspensa até que esta agência e o Ministério de Minas e Energia emitissem novas manifestações. Por essa razão, em 15 de agosto de 2013, o Ministério de Minas e Energia retornou o processo à ANEL. Em 19 de agosto de 2013, Aratuá encaminhou documentação relativa ao processo de análise do preito de alteração de características técnicas, inclusive a solicitação de adequação de sua licença prévia enviada à SEMA e, posteriormente, informação de acesso emitido pelo ONS. Em 10 de dezembro de 2013, Aratuá requeriu a prorrogação do prazo de início de operação em pelo menos 13 meses, considerando o excludente de responsabilidades consubstanciado na impossibilidade de conexão, o tempo de análise de alteração de características técnicas, o atraso na análise de obtenção de licenciamento ambiental e atraso na obtenção de autorização do IFAM. Em 27 de fevereiro de 2014, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração recomendou que não fosse alterado o cronograma de implantação e expôs que as justificativas apresentadas relativas à demora na análise do órgão ambiental e pelo IFAM não se enquadram como excludente de responsabilidade. Em 22 de abril de 2014, Aratuá solicitou que fosse proferido despacho pela SEM, consolidando o entendimento de que permaneceriam suspensas as obrigações decorrentes do CCAR, inclusive os aportes mensais de garantia financeira junto à CCE, até que a NEL se pronunciasse acerca dos pedidos de alteração de características técnicas. Em seguida, Aratuá obteve liminares judiciais para suspender o aporte de garantias financeiras e a cobrança dos valores de liquidação financeira de curto prazo, até o termo da análise pela NEL dos pedidos de alteração de características técnicas e de cronograma. Em 15 de maio de 2014, a SCG recomendou o indeferimento do pleito de alteração do cronograma de implantação da EOL Caratuá 3 por ausência de excludente de responsabilidade da empresa. Em 24 de julho de 2014, a SCG concedeu 10 dias para a manifestação da Aratuá sobre a informação de que essa não possuía mais o direito de dispor do local onde o livre dispor seria local onde seria originalmente instalada a EOL Caratuá 3. Ademais, reforçou o fato de que ainda não havia sido apresentado os documentos necessários à finalização da instrução de seu processo, no caso, o licenciamento ambiental válido. Em 5 de agosto de 2014, o processo de análise do pleito de alteração do cronograma de implantação da central eólica foi retirado da pauta da 28ª reunião pública de 2014 a pedido do agente. Em 7 de agosto de 2014, a Atuaia confirmou a situação apontada pela SCG e encaminhou a renovação da licença prévia da EOL Caratuá 3, embora com 28.800 kW de potência instalada. Ele já havia pedido para reduzir aquilo que eu comentei. No dia seguinte, a Atuaia requereu a revogação a pedido da outorga de autorização da EOL Caratuá 3, com a consequente rescisão amigável de seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Considerando, entre outros, a demora na análise do pedido de alteração de características técnicas da usina, as dificuldades de acesso à rede básica, a impossibilidade de implantação do parque eólico sem manifestação favorável dos órgãos competentes e a modicidade tarifária alcançada com a rescisão amigável do contrato. É isso que ele alegou. Em 2 de setembro de 2014, o pleito de alteração do cronograma de implantação da EOL Caratuá 3 foi mais uma vez retirada da pauta da reunião pública da diretoria também a pedido do agente. Em 10 de setembro de 2014, a ECG notificou a Aratuá com cópia para a respectiva seguradora para que fosse apresentada a renovação da garantia de fiel cumprimento relativa à EOL uma vez que a protocolada teria vigência até 28 de novembro de 2014. Destacou ainda que a ausência de observância dos termos da notificação implicaria na ocorrência do sinistro para execução da garantia. Em 13 de outubro de 2014, Aratuá solicitou o seu desligamento voluntário da CCE, o que não foi acatado uma vez que não teria havido a revogação da sua autoga nem a rescisão de seus contratos. Em 29 de outubro de 2014, Aratuá encaminhou a decisão judicial que determinou que a NEL se abstivesse de exigir a renovação ou acionar a aposta de garantia de fiel cumprimento da Eólica Aratuá até ulterior deliberação do juízo. Em 4 de dezembro de 2014, a SCG recomendou a revogação da outorga da Eólica Aratuá 3. E em 10 de fevereiro de 2015, a CCE encaminhou a decisão de desligamento da Aratuá pelo descumprimento da obrigação de pagamento da contribuição associativa, a qual não apresentou pedido de impugnação. Em 24 de abril de 2015, a SCFG emitiu o termo de intimação 1005, por meio do qual concluiu pela abertura de processo administrativo punitivo com aplicação de penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a Eólica Aratuá 3. Em 1 de junho de 2015, Aratuá apresentou sua manifestação em relação ao citado termo de intimação, requerendo seu arquivamento e alegando que a responsabilidade pelo atraso é única exclusivamente da administração pública. Em 4 de setembro de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica ratificou o entendimento do termo de intimação 1005, de 2015, com vistas à revogação da outorga e propôs aplicação de penalidades. Na verdade, mais um item aqui que eu não incorporei, ontem e até hoje de manhã, o agente novamente pediu para retirar o processo de pauta, o que eu não vejo nenhuma razão para fazer, portanto, não acato, e além disso, ele aportou um conjunto de alegações que talvez eu não pudesse relatar o processo por razões lá que ele coloca. E essa questão eu endereci à Secretaria Geral, que analisou profundamente a matéria e não identifica nenhum erro no sorteio e no encaminhamento do processo, portanto, não vejo também razão para acatar essa preliminar. Esse é o relatório. O pedido de sustentação oral do senhor Sérgio Marques, presidente da RATO A3. Já se encontra no recinto. Não está presente, foi oportunizado da sustentação oral, representando não está presente. Procuradoria. Neste caso, a Procuradoria informa a existência de uma decisão judicial liminar que impede que a ANEL aplique penalidades à eólica RATO A3, cuja causa seja a ausência de renovação da garantia de fiel cumprimento. Portanto, não há qualquer impedimento de se aplicar sanções por outros fundamentos que não a renovação da garantia. Então, após ter-se sagrado vencedora do leilão de fontes alternativas realizado em 2010, a RATO A3, solicitou alteração de localidade e implantação da eólica, como já relatado, do estado do Rio Grande do Norte para o Maranhão. Tal pleito teria sido motivado, segundo a interessada, por restrições associadas ao sistema de transmissão, pela impossibilidade de se conectar ao sistema de distribuição, por não identificar alternativas que possibilitassem sua conexão em prazo compatível com os compromissos contratuais assumidos, e pelo fato de o procedimento de licenciamento de parques eólicos no Maranhão ser realizado de forma simplificada. Durante o período de análise desse pleito, que se encontrava já em fase avançada de instrução, a RATO A3 solicitou adicionalmente a alteração da característica técnica da usina, entre elas a mudança da quantidade e modelo dos aerogeradores, acarretando a redução da potência instalada, embora, supostamente, houvesse um incremento da garantia física do empreendimento, conforme alegado pelo agente. Após longo prazo decorrido, sem que tivesse ocorrido devido a instrução processual por parte da RATO A3, essa solicitou a revogação amigável de sua outorga no dia seguinte ao protocolo de sua licença ambiental, que, embora tivesse sido prorrogada, encontrava-se com potência diferente do projeto em análise pela ANEL. Em seguida, a empresa solicitou à CCE seu desligamento, o que não foi acatado por essa Câmara, por não ter havido a revogação da outorga nem a rescisão do CCAR relativos à eólica ARATO A3. Posteriormente, considerando a inadimplência da ARATO A em relação ao pagamento da contribuição associativa, de vários meses, a CCE decidiu pelo desligamento do agente a partir de 1º de de fevereiro de 2015, que não interpôs pedidos de impugnação nem apresentou qualquer manifestação contrária a essa decisão. Dado o atraso verificado na implantação do empreendimento, a SFG emitiu o termo de intimação 1005, indicando que a revogação da outorga deveria ser ter caráter punitivo com a aplicação de todas as penalidades comerciais e regulatórias ao agente, o que foi ratificado pela SRM. Dessa forma, fica claro que não resta outro caminho a ser seguido neste processo que não a revogação da outorga da EOLI Caratua 3 para definir se essa deve se dar a pedido ou por penalidade faz-se necessário analisar os argumentos apresentados pela empresa do período de revogação de sua outorga e em sua manifestação o termo de intimação. O primeiro aspecto é das alegações restrições e de conexão ao estado do Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. As instalações de uso restrito da EOLI Caratua 3 compreendiam originalmente uma linha de transmissão 230 KV interligando sua subestação elevadora SE Natal 3 otorgada à CHES. Caratua considera que a viabilidade do acesso à SE Natal 3 que havia sido sinalizada pela CHES foi comprometida pelas diversas demandas por acesso e reforço na região. Cabe esclarecer que apesar de possuir informação de acesso nesse sentido, somente a emissão do parecer de acesso garantiria a conexão da EOLI Caratua 3 à rede básica por meio da SE Natal 3. Para tanto, a interessada deveria ter iniciado junto ao NS procedimentos para obtenção desse documento, o que não restou demonstrado nos autos do processo. Ademais, a EPE publicou antes da realização do leilão do LFA 7 2010 os estudos para licitação da expansão de transmissão nesse documento que integrava o referido leilão. A EPE propôs a conexão dos empreendimentos cadastrados nesse certame em seis subestações coletoras, sendo que a EOLI Caratua 3 fazia parte da região da SE coletora Galinhos. Após a realização do leilão, considerando a implantação do expressivo número de parques eólicos na região, a EPE editou revisão da nossa integração de integração das usinas vendedoras do LER 5 2010 e no LFA 7 2010, estabelecendo ser possível a conexão da EOLI Caratua 3 ao SIM por meio da SE coletora João Câmara 2, que conectaria as usinas da região à rede básica por meio da SE Extremos 2. Nesse contexto, foi realizado ainda em 2010 a chamada pública em 2010, tendo como objeto identificar vendedores dos citados leilões interessados em compartilhar instalações de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, ICG. Entretanto, a Aratuá não aportou as garantias financeiras para participar dessa chamada pública e, portanto, não garantiu sua conexão à rede básica por meio da ICG João Câmara 2. A empresa alegou que estava impossibilitada de participar de chamadas públicas de ICG por essa vedar a participação de usinas já autorizadas. Porém, não havia tal restrição no edital da chamada pública, que era claro ao afirmar que poderiam se escrever os empreendimentos que se sagravam vencedores do leilão LFA 7. 2010, que era o caso. Aratuá afirmou ainda que formulou consulta à distribuidora local que informou não ser tecnicamente viável a conexão da Eólica Aratuá 3 ao sistema de distribuição. Como resultado dessa situação, Aratuá afirma que em 2012, considerando que a ICG João Câmara 2 e a ampliação da SC Natal 3 já estava com o cronograma de obras atrasado, ter iniciado análise com o intuito de identificar a alternativa técnica à situação enfrentada. Concluindo, então, pela transferência do parque do estado Rio Grande do Norte para o Maranhão. Outra questão é da alegada demora na análise do pedido de alteração de características técnicas. Conforme visto, foi exaustivamente relatado, Aratuá realizou em 12 de abril de 2012 a primeira solicitação de alteração das características técnicas do empreendimento, a mudança de localização do projeto de estado do Rio Grande do Norte para o Maranhão. Entretanto, após a solicitação da ANEL de informações adicionais em 12 de junho de 2012, a empresa levou 197 dias, ou seja, até 26 de novembro de 2012 para apresentar toda a documentação necessária. Após a devida instrução processual, a ECG levou 44 dias até 9 de janeiro de 2013 para concluir sua análise. Portanto, o tempo despendido na análise do processo pela ANEL é considerado razoável. Após a análise pelo Ministério de Minas e Energia, o processo foi encaminhado para a EPE em 6 de março de 2013, a qual informou que em 11 de abril e 2 de maio de 2013 foram solicitadas ao agente complementações de dados e posteriormente realizados diversos contatos telefônicos junto a Aratuá 3. Entretanto, em 22 de maio de 2013, a Aratuá apresentou à ANEL novo pedido de alteração de características técnicas envolvendo redução da potência instalada, total do empreendimento e mudança do modelo número e coordenadas geográficas do zero jurador e mudança essas que sejam reanálise por parte da ANEL. Somente em 24 de junho de 2013, o agente enviou mensagem eletrônica à EPE informando o que segue. Aí transcrevo a mensagem. Então, abre aço. Desculpe-me pela enorme demora para responder. Grifamos. Em 21 de maio de 2013, protocolamos na ECEG ANEL, cópia em anexo, nova solicitação de alteração de características técnicas acerca do empreendimento Aratuá 3. Portanto, solicitamos que a ANAS em curso seja suspensa até que a ANEL e o Ministério de Minas e Energia emitam suas manifestações. desculpe o atraso. Dessa forma, o processo retornou à agência em 15 de agosto de 2013 para a conclusão da ANAS pela ANEL. Aratuá deveria protocolar a respectiva licença ambiental dessa forma. A empresa protocolou cópia autenticada da LP no número de 2013 em 15 de maio de 2014, cuja vigência se esperava apenas 13 dias depois, ou seja, 28 de maio de 2014. Conforme informou a SCG, a empresa comunicou em reunião nas dependências da ANEL, realizada em 28 de maio de 2014, que protocolaria nova LP para continuidade da instrução, bem como novas informações a respeito do empreendimento. Assim, em 7 de agosto de 2014, a empresa protocolou correspondência apresentando cópia da LP 61 de 2013, em que consta a prorrogação até 28 de maio de 2015, assinada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, embora com a potência instalada incompatível com o projeto em análise pela ANEL, entretanto, no dia seguinte, Aratuá solicitou a revogação a pedido da outorga da EOLI da ANAS dos pedidos de excludente responsabilidade. Conforme já me manifestei em votos anteriores a esse, a solicitação de alteração de características técnicas é realizada por conta e risco do agente. Não se cuida de um risco que possa ser alocado ao consumidor. Portaria Ministério de Minas e Energia 514, 2011, confirma tal entendimento ou estabelecer que, abre aspas, os empreendedores cujo projeto tenham sido habilitados tecnicamente pela EPR e que venderam energia em leilões de energia nova ou de fontes alternativas, poderão solicitar alterações nas características técnicas de suas usinas a ANEL após a emissão da outorga, mantido o prazo contratual de entrega de energia trifamos. Assim, tanto a solicitação da mudança do local de instalação quanto a de alteração das características técnicas, reduzindo a potência instalada da usina foram resultantes de decisões empresariais da interessada, cujas consequências não devem afetar o cumprimento dos contratos comercializados no ACR. Com relação aos alegados problemas de conexão, percebe-se que a empresa Aratuar não foi diligente na obtenção da garantia definitiva do ponto de conexão. Não foram apresentados documentos que comprovem a solicitação à ONS de emissão do parecer de acesso para conexão ao sistema intelegal nacional por meio da SE Natal 3 ou que comprove a negativa do ONS ou da CHES em permitir a conexão da EOL Caratuar 3 do ponto de conexão desejado sem oferecer outra opção ao empreendedor. Além disso, apenas em 2012 foram iniciadas as análises técnicas que culminaram na decisão empresarial de mudar o projeto do Estado do Rio Grande do Norte para o Maranhão. A alegação de que haveria prazo suficiente para a implantação da obra quando apresentou o seu pedido de alteração da localidade não exclui a responsabilidade do empreendedor pelas consequências de sua decisão. Ademais, não foi demonstrado o interesse do agente em garantir seu ponto de conexão por meio de uma ICG dado o fato de não ter aportado garantia financeira para participar da chamada pública 1-2010. Sobre a questão do prazo despendido na avaliação dos pleitos apresentados, a análise dessa questão foi exaustivamente realizada pela ICG por meio da nota técnica 237-2014 de 8 de julho a qual concluiu que não restou comprovado o nexo causal entre a instrução da alteração de característica técnica da eólica e a implantação do empreendimento. No mesmo sentido a SRM concluiu que abre aspas não houve no caso concreto morosidade da administração pública e sim alterações realizadas pelo agente por sua conta e risco que levaram a necessidade de nova análise do fluxo processual. Do exposto verifica-se que a própria empresa contribuiu significativamente para o tempo despendido na análise de seu pleito dada a demora em apresentar de forma integral a documentação necessária para a análise de seus pedidos e por que durante a análise do pedido ao Ministério de Minas e Energia que já se encontrava em estágio adiantado requeriu novas e significativas alterações de seu projeto resultando no retorno do processo anel para a análise das novas mudanças propostas. Nesse sentido cabe mais uma vez apontar que em 24 de julho de 2014 a SCG registrou a Aratuá por meio do ofício 1087-2014 que ainda não havia sido apresentado os documentos necessários para a finalização da instrução do pedido originalmente apresentado em 12 de abril de 2012 e retificado em 22 de maio de 2013. Entre os argumentos apresentados pela Aratuá encontra-se por exemplo a alegação de que a informação de acesso do ONS levou aproximadamente 60 dias para ser emitida e disponibilizada prazo esse que deveria ser computado para concessão de prorrogação. Entretanto conforme esclareceu a SCG tal alegação não procede uma vez que a relação de documentos técnicos necessários para alterações técnicas são de prévio conhecimento do agente e que o tempo dispendido pelo ONS é considerado razoável tendo em vista que a referida informação de acesso englobou a análise de acesso da rede básica de 23 usinas eólicas de uma complexa eólica de propriedade da própria bioenergy e de empresas por ela controladas. Aratuá busca também amparar seu entendimento de que a demora na análise de seu pleito configura-se como excludente de responsabilidade em precedente deliberado por esta agência. De fato a diretoria colegiada da ANEL reconheceu em alguns casos a demora na análise de alteração de características técnicas pelas áreas técnicas da agência e pelo Ministério de Minas e Energia como excludente de responsabilidade. Porém nesses casos restava claramente reconhecido que a empresa havia enviado esforços para que a estruturação desse processo fosse o mais sério possível e para que a implantação das obras fosse viabilizada paralelamente a análise das alterações de características técnicas pelo poder concedente o que não se verificou no presente caso conforme se depreende do termo de intimação 1005. Aratuá apresenta ainda outras questões para justificar seu pedido excludente de responsabilidade. A alegação apresentada na manifestação ao termo de intimação de que foi surpreendida pela informação de seu fornecedor de que não mais supriria o aerogerador previsto no ato autorizativo além de não ter sido comprovada documentalmente no processo caracteriza-se como risco do empreendedor e não configura excludente sua responsabilidade. Aratuá argumenta também que não poderia ser aplicável às exigências constantes da portaria 454 de 2012 e determinou que as alterações de características técnicas de empreendimentos cujos projetos tenham sido habilitados pela EPE e que venderam energia em leilões de DG nova teriam seus processos instruídos pela ANEL e após manifestação prévia do ministério. A empresa alega ainda falta de isonomia no tratamento de seu processo em relação a processos semelhantes destacando o caso das usinas eólicas Cassino 1 a 3 cita que no caso desses empreendimentos houve parecer da procuradoria geral da ANEL estabelecendo que as usinas condicionantes que deveriam as únicas desculpas condicionantes que deveriam ser observadas para aprovação do pedido de alteração de características técnicas são as que constavam do edital do LFA 7 de 2010. Entretanto nada diferente foi observado no presente caso. Cabe destacar que o primeiro pedido da Aratuá já havia sido sinalizado já havia tido sinalização positiva tanto da ANEL quanto do Ministério de Minas Regias e o segundo pedido encontrava-se em instrução na ANEL quando a empresa apresentou-se o pedido de revogação de sua autóloga. A diferença com relação aos precedentes apontados está na morosidade da Aratuá em apresentar a documentação necessária para o atendimento de seus pleitos e no pedido de revogação de sua autóloga. Ademais cabe destacar que o processo das usinas eólicas Cassinos 1 a 3 seguiram exatamente o rito previsto nas portarias 452 2012 e 132 2013 tendo as alterações técnicas dessas usinas sido autorizadas diretamente pelo Ministério de Minas e Energia. Assim, não há que se falar de falta de isonomia. Dessa maneira, ressalto mais uma vez que o risco afeta a decisão comercial de alteração das características técnicas de um empreendimento que comercializou sua energia no mercado regulado deveria ser alocados àquele que a define. Caso essas mudanças tivessem sido imputadas ao agente pela administração pública, a responsabilidade e o ônus poderiam ser alocados à administração pública. Esse é o princípio que tem norteado atualmente as deliberações da ANEL seguindo o mesmo raciocínio. sendo as alterações técnicas solicitadas pelo empreendedor este é que deve arcar com a responsabilidade e o ônus desta decisão. Inclusive com relação aos seus impactos sobre os aspectos de financiamento do empreendimento e de obtenção e manutenção das áreas de terras necessárias para a implantação do empreendimento. Conclui-se portando que não há que se falar de excludente responsabilidade no presente caso. conforme expôs a SRM abre aspa apesar das alegações de morosidade da administração pública e de diligência da empresa Aratuar contribuiu exclusivamente para que a ANEL não apresentasse uma decisão definitiva sobre a alteração das características técnicas no período entre 12 de abril de 2012 primeiro pedido e 8 de agosto de 2014 que a solicitação da revogação da autora da prorrogação do prazo para a implantação da eólica Aratuar 3 cabe mencionar que Aratuar destacou em sua manifestação o termo de intimação que a ANEL até a presente data não se manifestou quanto ao seu pedido de prorrogação do cronograma prejudicando de forma substancial a boa desenvoltura do empreendimento Aratuar 3 boa desenvoltura entretanto o processo de análise do pleito de alteração do cronograma de implantação da central eólica Aratuar 3 foi escrito por duas vezes para a deliberação da diretora e colegiada em reunião pública mas em ambas as ocasiões foi retirada a pauta a pedido do próprio agente assim se tal processo não foi deliberado foi por solicitação do próprio empreendedor com o pedido de revogação de sua outorga a NAS do pedido da Aratuar de alteração do cronograma foi suspensa até a deliberação do presente processo o outro é do pleito de revogação amigável da outorga Aratuar reconhece que a revogação de sua autorização ensejará automaticamente a rescisão de seus contratos destaca por outro lado que a possibilidade de acordo bilateral para fins de rescisão amigável de seus CCAR sendo que tais acordos devem ser aprovados pela ANEL conforme dispõe a resolução normativa 508-2012 afirma também que pelo fato de que qualquer acordo bilateral envolvendo CCAR ter repercussão tarifária para a distribuidora em termos de repasse tarifário não há meios de revogação direta entre agentes vendedor e distribuidor avançar sem a manifestação da ANEL resolução normativa 508 estabelece que qualquer proposta de acordo deve observar os princípios de garantia de suprimento de energia elétrica ao sistema interligado nacional e de motricidade tarifária nesse sentido Aratuar afirma que a revogação não afetará agentes de transmissão uma vez que não possui contrato de uso do conexão nem garantia de abastecimento pois usina não é considerada nos modelos de planejamento e programação da operação do SIM afirma também que a repercussão tarifária da revogação seria inexpressiva pois se trata de apenas 11,2 megawatts de garantia física rateados entre 14 distribuidores ou mesmo benéfica para as distribuidoras considerando o preço de seu contrato em relação aos verificados no leilão A3 a menos 3 de 2014 por exemplo entretanto como estabelece a resolução normativa o acordo bilateral deverá ser submetido pelas partes signatárias para a prévia aprovação da ANEL o que não se verificou no presente caso uma vez que era atuar não discutiu qualquer acordo com as distribuidoras interessadas ademais frente ao presente cenário do setor elétrico não há como concordar que um contrato de energia eólica que já deveria ter entrado em operação com os valores comercializados não impacta o atual momento em relação ao suprimento de energia e a modicidade tarifária assim não há que se falar em rescisão amigável dos contratos o outro é com relação a revogação do autógrafo aratuar pondera em sua manifestação ao termo de intimação que a perda do objeto de seus pleitos estaria condicionada a revogação amigável de sua autógrafo no caso dessa não ser obtida esclarece que mantém seus pedidos incluindo o de alteração da característica técnica entretanto pelo exposto a revogação da autorização da EOL caratua 3 deverá se dar na forma de penalidade observando o disposto no termo de intimação 1005-2015 cabe mencionar neste momento a afirmação da SCG constante da nota técnica 559-2014 de que das 27 centrais geradoras eólicas previstas para serem construídas no estado do Maranhão por empresas controladas pela Bioenergy controladora da empresa Aratuar nenhuma delas estava então com as obras iniciadas além disso a SCG decidiu indeferir a emissão de despacho de recebimento de requerimento de outorga para os processos para os projetos de usinas eólicas denominado marco dos ventos 7 marco dos ventos 7 marco dos ventos 8 de titularidade da Bioenergy tendo em vista o histórico da empresa a SCG entendeu nessa ocasião que a Bioenergy não demonstrou o compromisso necessário com o setor elétrico já que não cumpriu com as obrigações decorrente de contratos livremente firmados no ambiente desregulado não merecendo portanto novos instrumentos que possam criar vínculos futuros com o poder concedente para a identificação das consequências da Aratuar da situação descrita neste voto faz-se necessário observar o disposto no edital do leilão 7 2010 aí eu transcrevi algum dispositivo acho que vale aqui ler do contato o primeiro diz que o descumprimento do cronograma físico apresentado pela apresentado a ANEL implicará além das penalidades previstas na regulamentação específica a execução da garantia de fiel cumprimento escolhida pelas vendedoras conforme processo administrativo instaurado especialmente para este fim assegurando o contraditório e ampla defesa também prevê lá o item 17.1 que sem prejuízo da execução das garantias descumprimento de qualquer condição estabelecida nesse edital ou na outorga de autorização possibilitará a ANEL nos termos dos artigos aí mencionados da lei 8666 garantido o contraditório e a ampla defesa aplicar às vendedoras adjudicatárias e autorizadas seguintes penalidades aí passa por advertência multa e o 17.1.3 que é a suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL por até dois anos também tem a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração o 17.2 que é a pena de multa será será no importe de 0,001 a 10% do valor do investimento declarado a EPE caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia aportada além da perda dessa responderá responderá o responsável pela sua diferença ou seja o que cede a garantia assim concordo com a recomendação da SRM de que além da revogação da outorga objeto termo de intimação 1005 deve haver aplicação da multa máxima de 10% do investimento declarado a EPE que no caso é de pouco mais de 103 milhões de reais ou seja multa de 11.376.000 valor esse a ser atualizado devido ao descumprimento das condições da outorga descontado o valor executado da garantia de fiel cumprimento ademais o não cumprimento das obrigações também traz a necessidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL por dois anos pois a bioenergy conforme exposto pela SCG e ratificado pela SRM abre aspas não demonstra o compromisso necessário com o setor elétrico já que não cumpriu com as obrigações decorrentes dos contatos livremente firmados no ACR não merecendo portanto novos instrumentos que possam importar em vínculos futuros com o poder concedente por fim a revogação da outorga implica no consequente desligamento do agente da CCR entretanto essa já se encontra desligada desde 1º de fevereiro de 2015 pelo descumprimento da obrigação de pagamento da contribuição associativa fato esse comunicado a todos os agentes da CCR cabe destacar que consta do CCR que no caso de vendedor por sua ação ou omissão dar causa a resolução do contrato ficará obrigada a pagar a outra parte sem prejuízo de perdas e danos penalidade de multa por resolução limitada a um ano de faturamento o que se aplica no presente caso assim sendo a rescisão do CCR devido a conduta do vendedor leva a que as distribuidoras possam fazer jus à aplicação da multa equivalente à receita fixa correspondente ao ano contratual além de ter sua exposição considerada involuntária bem da instalação de torre anemométrica a Aratuá também solicitou em julho de 2013 que a ANEL anuísse com a instalação de torre anemométrica obrigação contida no CCR referente a EOLC Aratuá 3 no estado do Maranhão bem como postergar-se a data de início da medição anemométrica e climatológica dessa forma foi emitido o despacho 2829 2014 o qual alterou a data de início da medição do empreendimento em questão para 3 meses após a publicação de ato do Ministério de Minas Gerais acerca da solicitação de alteração de localização desse empreendimento sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados para os quais não tenha sido verificado causas de excludente responsabilidade assim a CCE deverá apurar as penalidades cabíveis pelo descumprimento da subclausia 6.1 da clusa 6 do CCR referente a EOLC Aratuá 3 e por último da revogação da autorização da EOLC Ventos do Norte 9 como o pedido de revogação da autorização da EOLC Ventos do 9 9 era motivada pela alteração da localização da EOLC Aratuá 3 essa não se faz mais necessária havendo ainda interesse do agente nessa revogação deverá ser apresentado novo pedido que essa era para ser revogada para que a outra ficasse no lugar dela a Ventos do Norte 9 deveria ser revogada para que a Aratuá 3 fosse instalada no lugar dela então de todo exposto considerando que já foram cancelados pela CCR todos os registros de contrato de venda de energia elétrica em nome da Aratuá e que o que consta dos processos relacionados voto por 1 aplicar a penalidade de revogação da autorização da empresa Aratuá central geradora EOLC SA para implantar e operar a usina EOLC Aratuá 3 revogar desculpa negar provimento ao pedido de revogação da autorização da empresa Bioenergy geradora de energia SA para implantar e operar a usina EOLC Ventos do Norte 9 determinar a CCE que apure as penalidades cabíveis pelo descumprimento da subclausia 6.11 da cláusia 6 do CCR referente a EOLC Aratuá 3 referente a instalação de torre anemométrica determinar que a SCG promova a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela interessada em razão da comercialização da energia proveniente da eólica que era atuado desde o LFA 7.2010 observado o devido processo e as decisões judiciais relativas ao tempo ou seja as decisões judiciais porque tem no momento uma vedação então tem que ser superada essa questão primeiro e por último determinar a SCG abertura de processo punitivo com o objetivo de aplicar a penalidade de multa de 10% do investimento declarado da EPE devido ao descumprimento das condições da outorga descontado o valor executado da garantia de fiel cumprimento e de suspender por dois anos o direito de aratuar seus controladores e suas subsidiárias e integrantes ou controladas do controlador ou participar de licitação promovidas pela ANEL ou seja de contratar com a ANEL por um período de dois anos essa é a proposta em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator então o proclama que a diretoria decidiu pela aplicar a penalidade de revogação da autorização da empresa era atuar a central geradora eólica sa para implantar e operar usina eólica aratuar 3 negar provimento ao pedido de revogação da autorização da empresa bioenergy geradora de energia sa para implantar e operar usina eólica ventos do norte 9 determinar a cce que apure a penalidade cabíveis pelo descumprimento da subclausa 6.11 da clusa 6 do cce referente a eólica aratuar 3 referente a instalação de torre anemométrica determinar determinar que a ECG promova a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela interessada em razão da comercialização de energia proveniente da eólica aratuar 3 no LFA 7 2010 observado o devido processo e as decisões judiciais relativas ao tema e também determinar a ECG abertura de processo punitivo com o objetivo de aplicar a penalidade de multa de 10% do investimento declarado pela EPE devido ao descumprimento das condições da UTOGA descontado o valor executado da garantia de fiel cumprimento e de suspender por 2 anos o direito de aratuar seus controladores e suas subsidiárias integrais ou controladas de contratar ou participar de licitação promovidas pela ANEL Bem, então eu proponho que a gente interrompa agora e retornamos às 15 horas 15 horas então vamos interromper a reunião retornaremos às 15 horas bom almoço a todos às 15 horas Obrigado.